A Polícia Militar em Balsas foi acionada através da Central Copom para verificar uma denúncia de ameaça contra uma mulher em um estabelecimento comercial localizado no bairro de Fátima. Quando a guarnição chegou ao local, avistou populares que apontavam para um agressor saindo do estabelecimento em sua motocicleta. O mesmo ignora a ordem de parada da guarnição, tenta prender fuga, mas é interceptado, contido e preso. Realizado ainda procedimentos de alcoolemia junto com a PRF por estar em vista de estado de embriaguez e logo após, apresentado à Delegacia de Polícia Civil em Balsas. Nós tivemos uma ameaça contra a mulher, em que tivemos uma denúncia através do 190 que o agressor teria ido no estabelecimento. Após isso, a guarnição de imediato fez o deslocamento. Quando estava chegando no estabelecimento, o agressor estava saindo na sua motocicleta. A guarnição fez o acompanhamento tático, conseguiu fazer intervenção policial. No momento da abordagem, percebeu que ele estava embriagado, com sintomas de embriaguez. Foi feito contato com os irmãos da PRF. Lá foi constatado, via teste, realmente, que ele estava com embriaguez acima da média. Então, foi dado voz de prisão e conduzido para a Polícia Judiciária por violência doméstica e embriaguez na direção. Através da guarnição de rádio-patrulha, a Polícia Militar recebeu uma denúncia que o indivíduo estava portando uma arma de fogo. A guarnição iniciou diligências e localizou o infrator. Na abordagem, foi localizado um revólver calibre 32 na cintura do acusado. O infrator foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a arma de fogo apreendida, para as devidas providências. Recebemos uma denúncia por volta da meia-noite, informando que uma pessoa, em atitude suspeita, estaria nas proximidades da praça da Trezidela, com alguma arma de fogo. Em posse da informação, a guarnição foi no local, fez a abordagem policial, e no momento da abordagem, na revista, a pessoa foi encontrada na cintura do abordado, um revólver calibre 32 com cinco munições intacta, dado voz de prisão e encaminhado à Polícia Judiciária. Através da guarnição de rádio-patrulha em Balsas, a polícia militar, na madrugada do dia 7, recebeu uma denúncia de uma senhora, informando que seu neto havia escondido um veículo suspeito em sua residência. Ao chegar no local, a polícia militar localizou o acusado e uma motocicleta, que, ao realizar a consulta no veículo, foi constatado que o mesmo tinha registro de roubo e furto. O infrator recebeu voz de prisão, e a motocicleta foi recolhida e entregue na Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o acusado, para providências cabíveis. Nós tivemos uma denúncia de uma avó, que estava denunciando o seu neto que ele teria chegado com um veículo escondido no interior da residência. Após essa informação, ela ligou para o atendimento ao 90, guarnição de serviço, foi no local, foi constatado que a moto, após a pesquisa, era uma moto de roubo, então foi dado voz de prisão para o autor, veículo apreendido, ambos encaminhados para a Polícia Judiciária.